Ela sabe que eu sou criminoso, tô bonde do pau perigoso Ela quer furtar a minha groca, sabe que o pai tá forte Cheio de malote lá na treta vários bolos Toma só pirocadão, toma só pirocadão, toma só pirocadão Toma só pirocadão, toma só pirocadão, toma só pirocadão Tô dentro do teu bucetão, toma só pirocadão, toma só... Caralho! Toma só pirocadão, tô dentro do teu bucetão O DJ é piranhão, o DJ é piranhão, vem que vem O DJ é piranhão, o DJ é piranhão, vem que vem Bota, tira, tira, bota, vai soca que eu tô querendo Maltrata minha xota, deixa ela ardendo Pro DJ, vou mostrar o meu talento Se liga no macetinho que eu faço capicar lá dentro Olha o movimento, desse monumento Bata o palma com o bumbum na pica subindo e descendo Olha o movimento, desse monumento Bata o palma com o bumbum na pica subindo e descendo Toma! 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 Toma Ela sabe que eu sou criminoso, tô bom de pau, perigoso Ela quer curtar a minha croque, sabe que vai dar forte Cheio de malote lá na tenta, vários pô Toma sua pirocadão, toma sua pirocadão, toma sua pirocadão Toma sua pirocadão, toma sua pirocadão, toma sua pirocadão Tô dentro do teu bucetão, toma sua pirocadão, toma sua... Caralho! Toma sua pirocadão, tô dentro do teu bucetão O DJ é piranhão, DJ é piranhão, o DJ é piranhão Vem que vem, vem que vem O DJ é piranhão, o DJ é piranhão, o DJ é piranhão Vem que vem, vem que vem Bota, tira, tira, bota, vai soca que eu tô querendo Maltrata a minha xota, deixa ela ardendo Pro DJ, vou mostrar o meu talento Se liga no macetinho que eu faço, capica lá dentro Olha o movimento, desse monomento Bato palma com bumbum na pica subindo e descendo Olha o movimento, desse monomento Bato palma com bumbum na pica subindo e descendo Toma, 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 piques em descendo e descendo Caralho! Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. Tch-tch.